E aí, pessoal? Hoje, dia 23 de agosto de 2014, começa literalmente o Rally, né? Como há dois dias aqui, fazendo inspeção, vistoria, técnica, e hoje é o Provo. O Provo desse ano é um pouquinho diferente. Ao invés de ser um circuito fechado, vai ser aqui com um especial de 10km. E tá aí, a equipe toda preparada, ansioso, é o meu primeiro Rally de Sertões. Mas vai dar tudo certo. Ele tá bem acompanhado, a equipe do Dudu, o Wagner aí também, com o primeiro Rally de Sertões. Mas vai dar tudo certo. Tudo bem, bom dia. Hoje vamos largar meio de 40. Aqui 40 minutos, meio a princípio do hidrólogo. Vamos ver como vai ser. Cabeça e andar rápido. De volta, na primeira volta. Graças a Deus foi tudo bem. Conseguimos um bom resultado. Fechamos o prólogo em primeiro lugar. Vamos continuar atrás desse... mantendo esse resultado. Certo, Júlio? Isso aí. Muito feliz com atacar o Lutato aí. Acho que foi... a gente foi bem, né? Dá pra ser até um pouco melhor, mas tem que ser conservador nesse primeiro dia. Porque ainda nos faltam mais sete. Estou muito feliz mesmo pelo resultado e pela equipe que tudo está acontecendo. E o resultado é uma soma de sintonia. Estamos todos muito sintonizados. É, José? Valeu.